Um lindo dia, amados de Deus. Vamos rezar juntos, agradecer esse Deus tão bondoso. Mas foi o Senhor quem criou os céus, em seu semblante a majestade e a beleza, em seu santuário o poder e o esplendor. Tributai ao Senhor, família dos povos. Tributai ao Senhor a glória e a honra. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Amém. Que possamos no dia de hoje, tributar com louvor, com glória, a esse Deus tão grande, a esse Deus tão magnífico, que a cada instante, com seus milagres, com seus prodígios, nos levanta, transforma o que precisa ser transformado, reanima o que está entristecido. Obrigado, Senhor. Diga ao Senhor, obrigado, Senhor. Amém. Um lindo e abençoado dia.